e voltei para roça olha só que maravilha a feira do gado de são benedito tá chegando coisa boa aqui para você e olha aí que maravilha é a feira do gado de são benedito primeiro de abril não é mentira em não é mentira já está aqui no ar o canal voltei para roça mostrando para você olha só o movimento na feira do gado e tá chegando coisa boa aqui na feira do gado olha só e maravilha para você olha só coisa boa chegando na feira do gado de são benedito olha que maravilha é a feira do gado de são benedito já vai aproveitando aí curte comenta compartilha e se inscreve no canal voltei para roça olha aí pessoal que maravilha temos aqui uma juntinha de garrote aqui ó e aí meu amigão você juntinha aí com a pedida cinco e duzentos olha aí falar com nosso amigo aqui nosso amigo Edson tem contato aí Edson beleza aí cinco e duzentos aí na feira do gado de são benedito olha que maravilha show de bola hein olha aí que maravilha chegou agora o pessoal já tá olhando aqui hein olha que beleza em cinco e duzentos você leva essa juntinha aqui olha que maravilha olha aí olha aí já tá rolando o negócio aqui em já ofereceram já ofereceram nelora ali para o rapaz olha que maravilha esses garrotinho aqui em olha aí que beleza tem garrotinho para todo gosto aí na feira do gado de são benedito tem uma vaquinha aqui também olha aí olha aí que beleza pessoal seu aguiar trazendo uma vaca para nós aqui hoje hoje bom dia seu aguiar qual é a pedida dessa vaca aí olha aí oito mil oito mil essa vaquinha aí olha aí que maravilha vou mostrar o bezerro aqui para você olha aqui o bezerrinho daquela vaquinha ali olha olha aí leva a vaca e já leva o bezerro de brinde em que maravilha olha que maravilha é pessoal juntinha de garrotinho aqui para você olha só e aí meu amigo tá pedido quanto aí nessa juntinha cinco e quinhentos já manso manso aí ó já para treinar aí para carga hein maravilha hein tem contato aí então vem aqui na feira do gado de são benedito que você vai encontrar uma junta manso de carga tá vindo de que sítio aí sítio laranjeira sítio laranjeira olha aí que maravilha é a feira do gado de são benedito no ceará olha que maravilha mais uma juntinha aqui ó que beleza hein é a feira do gado de são benedito não para o movimento aqui hein maravilha já na canga aí hein que beleza e aqui você leva por seis e quinhentos hein mais uma juntinha aí olha só seis e quinhentos hein que beleza olha aí que maravilha pessoal a garroteira aqui na feira do gado de são benedito e aí migão tá pedindo quanto aí nos garotinhos cinco mil olha aí que beleza a juntinha né maravilha e tem contato aí pra galera tem nove nove três oitenta e três quarenta e três onze nathanael de biapina maravilha aí falar com nathanael aí de ibiapina tá trazendo a garroteira boa aí pra você hein que maravilha e olha aí esse garrotinho destacado aí pra você na feira do gado de são benedito opa olha que beleza que maravilha e show de bola hein e aí com a pedida nesse garrotinho aí dois mil reais aí você leva esse garrotinho aí que maravilha que maravilha tá bonito hein é o canal voltei para roça mostrando para você o movimento na feira do gado de são benedito olha aí pessoal mais uma garroteira aqui na feira do gado de são benedito mostrando aqui para você olha aí olha aí que maravilha bom dia amigão a pedida aí nessa juntinha quatro e quinhentos quatro e quinhentos olha aí maravilha hein olha aí tem contato aí para galera nove e quatro oito dois vinte e quatro nove sete maravilha fala com nosso amigo seme seno seme seno olha aí que maravilha coisa boa aí hein que beleza hein é a feira do gado de são benedito no senhora olha que maravilha mostrando aí para você o movimento já estamos no mês de abril olha aí que beleza show de bola hein a roteira boa olha que maravilha pessoal mostrando aqui o curral do nosso amigo ler de gelso muita coisa boa para você aqui na feira do gado de são benedito olha aí a garroteira é a garroteira que maravilha e tem um bichinho agitado aí da área entrando do cabresto ali olha aí a garroteira boa aí e o canal voltei para roça mostrando aqui para você o movimento na feira do gado de são benedito olha aí a garroteira a roteira boa em show de bola em olha aí que maravilha a garroteira tá boa em olha aí coisa boa para você aí na feira do gado de são benedito no ceará olha aí que maravilha